E ae, aqui mais um vídeo, dessa vez um vídeozinho rápido, só pra mostrar aonde eu upo no nível 9. Eu tô aqui na Bahia de Nova Arthur, e eu upo nos ursos, basicamente tem, eles tem basicamente nível 9, 10, 8, por aí. Ah, droga. Aí eu venho aqui por baixo, travou, aí venho aqui por baixo. Geralmente eu não preciso usar nenhuma cura pra upar aqui. Mas logo no nível 10, depois eu vou já começar a upar em outro lugar, provavelmente lá nos tigres de nível 10. Não sei se dou mais XP, eu vou ver, aqui eu tô ganhando 58 de XP. Não sei quando a gente se despedalar. Tem mais algum pra cima? Não. Aí o que que eu faço? Eu pego, volto da estrada. E vou lá e durmo 12 horas. Pra recuperar, por causa que dormir em 12 horas eles voltam. Se dormir só 6 horas os ursos não voltam. Aqui também dá pra vender. Aqui também dá pra vender. E é isso. Vídeo rápido só pra mostrar onde eu upo até o nível 10. E falou.